Todo mundo é importante pra caralho. Vou deixar a cabeça de vocês. Pra ser campeão, todo mundo é importante. Vocês querem ser campeão? Sim! Ei, o que eu mais quero na minha vida é voltar a ser campeão. Eu quero ser campeão de vocês. Bora, bora, bora! Deu de primeira, a tabela. Caleri dominou pra Igor Vinícius. Deu certo o batal e fez! Igor Vinícius! Vamos, caralho! Nossa, meia folha! Valeu, valeu, valeu. E aí? Vale, foi! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, Rogério! Vou lá, Rogério, vou lá! Obrigado, Rogério! Obrigado, Rogério! Vamos lá! Letra, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! com todo o respeito que a gente tem, sabe, da força do Ceará, principalmente aqui no Castelão, a gente entra com o pensamento que no jogo 0x0 nós vamos buscar a vitória. Tem um campo de aquecimento difícil. Antes de subir, já presta atenção na chiqueira aqui, o campo escorrega bastante já mesmo, a gente limpa, depois não tem que ficar trocando, já observa tudo, os detalhes, detalhes, tá, são os detalhes, vambora. Vamos ligar! Decisão, decisão, grande, decisão, grande noite! A cidade de ser campeão de chegar, temos que chegar, temos que chegar. Ei, vamos sair daqui pra cima. Rapaziada, esse aqui não é só o jogo mais importante, estouro ou não, é o jogo mais importante da vida, não é isso? E o que você faz em vida é o que vai ficar pra eternidade toda. Nós vamos fazer estouro ou não? Estouro! 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 Acho que a gente começou com uma postura muito boa, o campo dificultou um pouco a gente jogar, mas ainda assim colocamos a bola no chão, acho que a gente tentou, propôs o jogo o tempo todo, infelizmente acabamos tomando um gol, e depois do segundo tempo voltamos com a postura melhor, e aí conseguimos empate, e aí eles ficaram na frente de novo, mas eu acho que a equipe suportou muito bem, diante da diversidade, do calor do campo, acho que a gente merecia sim a vitória, o grupo merecia, a gente esforçou bastante, exaltar a entrega dos jogadores, acho que a gente foi fazendo um trabalho muito bom, pra continuar agora, pra buscar as duas vitórias agora, pra ir pro final. A gente tem inteligência pra jogar esse tipo de jogo, hein? Vamos! Vamos gente, vamos! Vamos! E correndo pelo outro! Até o piscinário! Brigando a cada bola, a cada lance! Vamos São Paulo! Todo mundo concentrado, todo mundo ligado, mínimo de erro possível e todos os duelos que nós fizemos! Atitude de campeão a gente tem que ter hoje! Vamos! Nós vamos pressionar eles, nós não vamos deixar eles chegar lá! Quatro jogos para ser campeão! E nós vamos ser campeãs! Vamos! 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 Já tive alguns bons momentos com essa camisa, Mas essa sob o comando do Rogério está sendo a melhor! Acho que pela confiança que ele me passa, pela sequência de jogos que ele me deu e vem dando e espero poder melhorar cada partida e conseguir fazer boas partidas como eu venho fazendo! Vamos! 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 Vamos, caraio! Goal! Jogo de Ida, Jogo de Ida! Nossa, meia folha! Tchau, tchau!